É, pois é, meus amigos. Estamos vendo aqui, né, muitos lançamentos pintando no mercado externo e no mercado interno brasileiro. No futuro, com toda certeza, vai pintar aqui, mais cedo ou mais tarde. Mas, eu tô recebendo algumas perguntas. Marlon, quais são as principais diferenças da Inês 400 com a nossa Dominar 400, né? E pensando nisso, eu tava pensando nisso, eu tava pensando a bola, né? E pensando nisso, meus amigos, eu tava aqui elaborando um vídeo a respeito disso, né? Falando quais são as principais diferenças e me mandaram, né, uma matéria do Moto Online. Deixa eu ver se é Moto Online mesmo o site. Exatamente, no Moto Online, onde ele linkou cinco diferenças e eu achei uma matéria muito interessante, meus amigos. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês, beleza? Então, eu já peço pra que você, se você gosta de vídeos assim, com essa dinâmica, com essa didática, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e também comenta aqui o que você acha e que a Bajaj tem que trazer essa moto rápido ou tem que esperar mais um pouco, né? Vamos ver. Comenta aí o que você acha. Lembrando que se você precisa, não segura o Corretor Santana aqui na descrição, hein? Tá o link direto do WhatsApp dele pra dar uma chamada lá e fala que veio pelo Garage Notícias. Bora! Bom, cá estamos nós no site Moto Online. E aqui já começa daquele jeito, né? Nova Moto Bajaj 400. Cinco diferenças entre a Pulsar e a Dominar 400. No final do vídeo eu vou dar uma diferença que ele não colocou aqui, que eu acho que é uma boa a gente colocar na ponta do lápis, tá? E aqui ele fala, né? Que a novidade foi apresentada e tudo mais. Mas vamos para as cinco principais diferenças. E a principal diferença que ele linkou aqui, que pra mim é óbvia, é a proposta, né? A NS é da família Pulsar e a Dominar 400 é da Dominar. E na prática, significa que a nova moto da Bajaj 400 cilindradas é uma Naked mais voltada à esportividade, apostando em um design agressivo de pilotagem emocionante. Já a Dominar 400 é uma Naked direcionada ao turismo, que já sai da fábrica com uma série de itens pensados para o conforto, como protetor de mão, motor e além de apoio pra lombar e garupa. Exatamente, tá? Essa é uma das principais dúvidas da galera a respeito da proposta da moto, né? Sendo que a Dominar 400, ela já é uma Naked e a Dominar, agora a Bajaj lançou uma NS 400, que também é uma Naked, ficou um pouco confuso pra galera. Então, a principal diferença é que uma voltada mais pra esportividade, uma característica mais leve e a outra é voltada mais ali pra viagens, né? Turismo, protetor de mão, bolha, uma moto mais confortável, né? É lógico que a gente ainda não andou na NS 400, afinal de contas, nem aqui no Brasil ela está. Mas, pelo que os indianos estão falando, é uma moto muito confortável, tão confortável quanto a Dominar 400. Outra coisa que é muito diferente na Dominar 400 com a NS 400 é a eletrônica. E se a Dominar é superior nos itens de série, ela fica pra trás quando estamos falando em tecnologia. A nova NS 400 oferece tudo o que a 400, a Dominar 400 dispõe, como iluminação Full LED, ABS nas duas rodas e muito mais. Uma das coisas também que dá pra dar um destaque a respeito de tudo isso é os quatro modos de pilotagem e o controle de tração com três níveis de atuação. Além disso, a ABS comutável, que pode ser desligado, e o sistema de navegação curva-curva. Ainda a conectividade Bluetooth, que também permite gerenciar músicas e chamadas, pra fechar, claro, painel colorido. Então, vocês estão vendo aí, essa imagem do painelzão é um painel lindo, né? Só pela solda a gente já consegue identificar colorido, completo, com conectividade, com turn-by-turn navigation, que é uma coisa muito tecnológica e um verdadeiro sucesso pra essa moto. Na minha opinião, já é um sucesso essa moto. Porque nós estamos vendo todo um trabalhar em cima disso, ainda mais envolvendo muita tecnologia. Coisas que não vemos a Honda e a Yamaha em 50 anos aqui no Brasil, fazendo nada desse tipo, principalmente nos modelos que elas mais vendem. Isso também nos mostra como o contraste, né? Como o contraste do motociclete brasileiro é visto no mercado internacional. No mercado internacional, é lógico que o mercado brasileiro ainda não tem o nível de competitividade que tem em outros mercados. Mas é só pra gente ver como que o brasileiro é sempre tratado de uma forma mais vil, por assim, né? Vamos colocar nesse parâmetro, uma forma mais defasada, por assim dizer. E agora a gente vê que a Dominar 400, que já é uma moto atualizadíssima pro nosso mercado, lá fora agora ela já está defasada. Olha só que interessante. Lembrando que a Dominar 400 vai ganhar tudo isso daqui também, tá? Eu vi isso no vídeo recentemente, mas eu tô levantando novas informações aqui. Em breve eu vou trazer um vídeo completo pra vocês, tá? Outra coisa também, a terceira ponto, né, que vale a pena salientar, é o peso. Atualmente a bajagem parece incomodada com o preço da Dominar 400. O peso, tá? Afinal, a Naked marca quase 200 quilos na balança, sendo uma das mãos mais pesadas da categoria. Aliás, a Indiana prometeu uma dieta significativa para uma atualização do modelo que deve ser lançada em breve. Olha só, pra vocês terem uma ideia. A Dominar 400 da forma que conhecemos, além dela ganhar no futuro próximo todas essas atualizações, eles estão querendo diminuir o peso da moto. Olha só que coisa bacana. Ou seja, a Dominar que nós conhecemos com quase 200 quilos pode estar com os dias contados, tá? Segundo essa matéria que o Moto Online levantou aqui. E eu vi alguma coisa eles dizendo isso a respeito mesmo, que eles têm uma certa preocupação com o peso dos seus modelos que chegam no mercado, né? Então, essa diferença é muito grande. E a gente já pode ver tudo isso na NS 400 com o peso lá embaixo, né? Que essa NS 400, ela veio com 19 quilos de diferença. Ou seja, saiu muito componente ali, o escapamento teve uma reduzida de peso, o escapamento da Dominar, pra quem não sabe, ele é bem pesado, tá? E a NS 400, ela veio com 174 quilos. A minha indiana estava prevendo que ela chegaria entre 160 a 165 quilos. Eles erraram por 10, 10 quilos basicamente. Mas, ainda assim, é um peso bem considerável, né? Comparado a quase 200 quilos, pra agora 174 quilos é uma diferença muito boa. A quarta mudança é o visual, né? Isso, com todos os sententos, acho que foi a primeira coisa que a galera já reparou. Eu tenho que confessar aqui pra vocês que eu estranhei um pouco, tá? Eu estranhei um pouco, à primeira vista, o design da NS 400, que é uma moto muito diferente. Na minha opinião, é que eu estava com a expectativa lá em cima, dadas as renderizações, porque lá na Índia, eles costumam errar por poucos, o design. Apache RTR 310 foi assim, então eu achava que viria naqueles mods, mas essa também, agora que eu já estou acostumando com o design, eu estou achando ela linda demais, tá? Também vale lembrar que ela está vindo com LED, que nem a Dominar 400, só que ela é uma Dominar 200 bombada, essa é a realidade, tá? E agora também, o preço que veio, a principal diferença entre a Dominar 400 e a NS 400. A bajagem, realmente, é que nem ele disse, que está pulsando alto, e o lote promocional de lançamento tem preço gerido de 185 mil rupias em indianas, praticamente 20% abaixo da Dominar 400. Ou seja, é praticamente o mesmo preço da Dominar 250, tá? Então ela veio 20% abaixo da Dominar 400, e com o mesmo preço da Dominar 250. E a moto, que já é famosa pelo preço atrativo, em conversão direta, são aproximadamente 11,4 mil reais. Ou seja, por lá, a Dominar 400 custa 230 mil rupias indianas, que aqui no Brasil dá 14.200 reais. O que a gente pode entender com isso, tá? Se lá, na convenção direta, dá 14.200 reais, e aqui no Brasil é vendido por 24.990, é lógico que vai ter muitas pessoas falando que tem subsídio, tem isso e aquilo, mas vamos comparar os números que temos agora. Essa moto, na minha opinião, pode chegar entre 20 e 22 mil, tá? Comenta aí o que você acha. Se chegar a 20, 22 mil, vai ser um deus nos acudem, meus amigos. Eu não sei como que a Honda e como que, principalmente, a Yamaha vai fazer com a FZ25, tendo que teremos uma naked, puro sangue, naked mesmo, puro sangue, por 40 cavalos, abaixo de 23 mil reais. A expectativa é essa. Se vai acontecer, eu já não sei porque nós temos que esperar o posicionamento da bajagem Brasil, tá bom? É tudo na questão de expectativa ainda, beleza? Não estamos confirmando nada. Eu sei que 99,9% de quem me assiste entende as propostas do vídeo do canal, entende a didática dessa reflexão de pensamento. E eu não preciso ficar explicando pra vocês. Mas como sempre tem alguém novo chegando no canal, sempre tem alguém, né, que não gosta do trabalho do Garagem Nugis, vai ficar comentando mesmo. Então eu já deixo explicado aqui pra vocês, beleza? Então essa foi a diferença que ele comentou. E eu achei muito válida e eu trouxe um vídeo aqui pra vocês. Mais uma vez, o link da matéria tá aqui na descrição, Moto Online. Fechou? Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e é isso. Fui!